Um adolescente foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo, é assim que a gente fala. É, análogo ao crime de tráfico de drogas à noite desta segunda-feira em Governador Valadares. A apreensão foi realizada por meio de denúncias recebidas durante um patrulhamento pelas ruas do bairro São Geraldo. Drogas e quantia em dinheiro foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia. O Tenente Rafael Lemos, ele participou da sua ocorrência e vai contar pra gente aqui, ele vai falar. Durante a operação no bairro São Geraldo, os militares do tático móvel foram abordados por um morador que relatou que estaria ocorrendo uma intensa comercialização de entorpecentes na rua Padre Sadi Rabelo. Os militares deslocaram para o local para verificar a veracidade da informação. Ao chegar nas proximidades da residência, o indivíduo, o menor, ele tentou invadir, contudo ele foi abordado. Durante busca pessoal, foi localizado uma poção grande de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 392. Durante as buscas no local, foi localizado mais 11 pedras de substância análogo à crack. O menor, ele foi apreendido e conduzido juntamente com o material apreendido para a delegacia de governador Valadares. O menor, ele não tem nenhuma passagem, mas ele já é conhecido com o envolvimento com o tráfico de drogas no referido bairro. Aí, né, esse policial que é irmão do outro, que estava trabalhando na outra ocorrência, né, a família toda aí trabalhando contra o mal. É assim mesmo.